E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo, inclusive sejam bem-vindos vocês que são 9 inscritos aqui, que se inscreveram essa semana ou esse mês aqui, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Mage e eu sou o primo dessa negona maravilhosa que é a Imani Dragon Mage, que é a nova campeã que está pra chegar no reino, né, na atualização, eu creio que 2.0, tomara que ela venha, porque, né, essa coisa fofa, meu Deus, cara, é com certeza uma das campeãs mais legais que a gente já viu nos últimos tempos. E o que eu quero fazer nesse vídeo junto com vocês é, primeiro, eu quero a participação de vocês, tá, vocês vão comentar aqui coisas que eu forem perguntando a vocês ao decorrer do vídeo, tá? E outra coisa é, a gente vai falar sobre a movimentação, alguns detalhes que a gente conseguiu ver nos trailers, nos teasers que foi passando durante a Rare Expo, tá? Então eu vou me basear somente nos, nas imagens dos trailers, dos teasers, pra gente ver as movimentações que ela faz, o que que ela tem de habilidade, como que ela age e tal, e tentar ver alguma coisa interessante aqui desse vídeo. Então vai ser um vídeo bem da hora, espero que vocês deixem bastante likes aí, e é isso aí, vamos lá. Mas antes, eu tenho umas considerações pra fazer. Como eu disse pra vocês, né, eu tô amando muito essa personagem, minha prima, cara, fizeram minha prima, velho, eu tô feliz pra caramba, sabe? E a Imania, né, ela é um personagem que é, assim, bem diferenciado, porque ela tem uma característica bem peculiar pra esse jogo em questão, né? Porque ela é uma maga, ela não usa nada, pelo menos até agora que a gente viu, né, ela lembra, né, vale lembrar que ela está em arte de progressão ainda, ela está em progresso. Então pode ser que do nada eles acrescentem uma arma ou uma pistola na mão dela, não sei, né, velho? Vai que, né, então é bom sempre ressaltar isso pra vocês, que ela está em progresso de criação ainda. Mas até o momento, tudo que sabemos é que ela não tem nenhuma arma e ela só usa fogo, gelo, magia e essas coisas de mago, né, essas coisas aqui da nossa família. E caso vocês não saibam, eu não uso fogão aqui em casa, cara, a gente não usa fogão aqui, não usa micro-ondas. Sempre que eu quero esquentar alguma coisa, cara, eu boto minha mão lá debaixo da panela, conjuro lá o feitiço do fogo e já era, tá ligado? A comidinha lá tá quente na hora, fazer o churrasquinho no final de semana é só botar o carvão assim, ó, bota a mão, estende a mão e é nóis, tá ligado? Eu chamo a Emaní aqui pra gente vir pra casa, a gente faz um churrasquinho e é nóis. Então, galera, é um personagem de características muito diferentes entrando no reino dos paladins, né, e eu acho que tem muito a acrescentar, né, tem muito a acrescentar. Novamente, eu acho ainda que a Hares deveria investir um pouco mais em personagens não humanoides, né, o que é que eu quero dizer com isso? Personagens humanizados, com dois braços, duas pernas, em posição ereta, né, eu acho que eles deveriam fazer outras coisas, tipo o Pip, o Pip é uma raça totalmente diferente, né. E outros bichos também que tenham dois braços, que tenham, sei lá, quatro braços, que tenham vinte braços, sei lá, não sei, que tenham três olhos, que sejam uma raça diferente. E isso acrescenta muito, não só ao jogo em questão de gameplay, mas também a história, a lore, isso, você fica querendo saber, pô, da onde veio esse bicho e que raça ele é. E começa a surgir tererias e o seu jogo começa a criar um hype, crescer, porque, né, então se você faz só humanos, mas tudo bem, né, vocês entenderam a questão aqui. E antes de a gente partir pra questão de analisar a gameplay mesmo dela, eu queria falar só mais uma coisa, que essa personagem, ela está muito bem detalhada, né, e a Hares, ela vem fazendo um ótimo trabalho com os novos campeões de muito tempo pra cá. Quem é mais antigo no Paladins, via que os personagens lá, né, bem antes, as primeiras versões do Pip, as primeiras versões do Hulk, os personagens antigos, como a Cassie, eles tinham um nível de detalhamento muito inferior ao nível de hoje. Não é questão de... de que eles... na verdade, eles melhoraram profissionalmente, é claro, e eles souberam mais puxar mais o motor gráfico, né, e ainda assim entregar uma boa... um bom desempenho nos computadores fracos, né. Claro que se você tem um computador muito fraquinho, fica difícil acompanhar essa evolução que o Paladins está tendo, né. Inclusive, está rolando até essa polêmica de que... na verdade, já foi confirmado, né, pela própria Hares, que a partir de 2019, não sei que data agora é, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, que os computadores de 32 bits, né, com processador de 32 bits, arquitetura, 32 bits, vão ter que... não vão funcionar mais o Paladins. O Paladins só vai ter suporte agora a 64 bits. Mas isso, né, é uma questão que depois eu vou fazer um vídeo separado pra gente teorizar sobre isso aí, e conversar um pouquinho a mais sobre isso daí, né, os pontos positivos e os pontos negativos. Mas, enfim, vamos lá pra questão da gameplay dela, certo, gente? Então, começo aqui, vamos começar assistindo o teaserzinho. E nessa parte aqui do teaser, que inclusive tem aí no canal, se vocês quiserem, eu vou deixar o link na descrição, se vocês quiserem assistir o teaser completo. Mas nessa parte aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é ela correndo, cara. Mas por quê? Ela corre? Ela tem habilidade de velocidade? Ou seria só uma coisa pra... sei lá, uma questão cinematográfica, né? Porque a Rarez, às vezes, coloca um personagem pra fazer uma coisa que ele não faz na vida real, né? No jogo, na gameplay, ele não faz, mas nos trailers eles fazem. Então tem isso, né, também. A gente tem que saber diferenciar essas coisas aí. Mas eu quero... essa é a primeira pergunta que eu tenho pra vocês. Vocês acham que ela tem essa habilidade de correr? Não só correr, né? Ela corre, dá uma quicada na parede e dá um salto, né? É como se fosse a agilidade da Maeve, né? A Maeve, ela tem isso. Você vem correndo, aperta o F, dá uma quicadinha na parede e quica pro outro lado. Então, a Emane, ela tem isso, né? Aqui, pelo menos, no trailer. No trailer, né? Vale lembrar que é um trailer. Então já para o vídeo aí e comenta logo se você acha que ela vai ter essa habilidade ou não. Lembrando, gente, eu não tô olhando data mining, eu não tô olhando informações vazadas. Pelo amor de Deus, não comenta aqui. Ah, Maeve, você não viu que lá no Reddit tem a informação que ela faz isso, que ela usa? Eu não tô preocupado com isso, gente. Eu só tô preocupado com as imagens que saíram dela, tá? Isso aqui é sobre as imagens. Então, vamos continuar. Aí ela chega, vai se aproximando, né? Do cristal. Ela vai pegar as luvas delas, né? As luvas. E essas luvas são interessantes porque ela muda de cor. E quando muda de cor, muda também de poder, né? E aí ela invoca, quando ela muda de cor, ela invoca um dragão da mesma cor da luva, né? Engraçado que, vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo, Tem hora que o dragão tá azul, tem hora que o dragão tá vermelho. E esse dragão, velho? Será que esse dragão vai ser realmente algo de habilidade? Ou vai ser, tipo, só vai aparecer, tipo, no final da partida? Né? No MVP, no melhor... Tipo, na jogada da partida? Será que ele vai só aparecer ali, só pra, né? Complementar a imagem? Ou será que ele vai ter uma função mesmo no jogo? Eu não acredito, cara, que seja uma habilidade simples. No mínimo, no mínimo, se for, vai ser um ultimate, né? Porque, cara, olha o tamanho desse bicho, cara. Olha o tamanho desse dragão. Né? E qual vai ser a função dele? Será que ele vai... Surgem várias perguntas. Será que esse dragão, ele vai ficar... Digamos que seja um ultimate, né? Vamos chutar aqui, digamos que seja um ultimate. Se apertou lá, bum, aparece o dragãozão. Será que esse dragão, ele vai vir, vai soltar uma rajada de fogo e matar as pessoas, assim, que tiver perto e depois sumir? Ou será que esse dragão vai ficar que nem o... Aquelas bolinhas, né? Que são os sensores, né? Os drones, na verdade, da Vivian, né? A habilidade da Vivian é... Você apertou E e eles aparecem, né? Eles são spawnados, né? Eles são spawnados nos seus ombros, ali perto. E você fica com ele enquanto eles resistirem ali. Ele não some. Ele fica ali te ajudando, te auxiliando e destruindo os inimigos. Aí, quando os inimigos vão atirando em você, eles vão destruindo. Aí você tem que lutar de novo. Será que o dragão é assim? Ele vai ter uma vida? E aí, se os inimigos forem lá, acertarem ele, ele... Pum, some, morre. E aí você tem que lutar de novo pra poder ele aparecer de novo. Será? Não sei. Comenta aí o que vocês acham, né? Agora, sobre o dragão. Já foram duas perguntas, hein? Quero vocês interagindo aí. E vamos pra próxima coisa agora. A próxima parte aqui, galera, é esse estilo dela de luta aqui, né? O posicionamento, na verdade, das mãos dela quando ela tá disparando essa jarrada de fogo. Percebam que isso... O fogo, o raio do fogo, o efeito, a iluminação, essas coisas estão muito bonitas, estão muito bem feitas. Mas, porém, tá ficando muito no centro. E você não vê o inimigo que você tá atacando, na verdade, né? Você não tem uma precisão, cara. E, novamente, isso daqui é, né? Work in progress. Tá ali falando, né? Então, não tá totalmente feito ainda. Tomara que eles ajeitem isso, porque... Eu não achei legal, cara. Assim, é legal o Kamehameha que ela tá mandando, né? Mas... O Kamehameha é razão aí, né? Mas só que tá muito grande esse fogo. E você não vê qual inimigo que você tá atacando. Você pode tá atacando ninguém, na verdade, né? Ou você pode tá atacando muita gente. A não ser que a área desse fogo seja ridiculamente grande. Tipo, o... Eu esqueci a palavra agora correta, né? A grade onde você vai pegar, né? A box collision. O lugar, né? Onde vai atacar na pessoa seja muito grande. Aí tudo bem, né? Aí tudo bem. A outra coisa também é essa bola aqui de fogo. De um fogo azul, né? Na verdade, é gelo. Talvez, né? Não sei. Que... Que ela lança assim, né? Ainda tá um pouco estranho do jeito que ela lança. Mas, né? Novamente, tá em progresso. Ela não faz nenhum efeito com a mão na hora que ela lança isso. Mas eu acho que eles ainda não fizeram a animação. Poderia ter... Tomara que não fique assim, no final. Porque ela tá com o punho fechado e do nada aparece a bola azul. Mas tomara que eles modifiquem isso daí pra ficar mais legal. E o efeito também que ela faz é da hora, né? Lembra a bolha do Drogos, né? É como se fosse a bolha do Drogos. E provavelmente deve ter como a gente estourar ela antes do tempo, né? Sei lá. Fazer um combinho aí. Você manda a bolha. Essa bolha azul aí. Depois você troca pras luvas de fogo e manda um raio nela. Ela explode e causa mais dano. Não sei. Não sei. A gente só vai saber disso daí quando realmente o personagem lançar. Aqui, como eu disse pra vocês, a gente consegue ver o dragão azul, né? Então, realmente ele vai ser jogável. Porém, a gente não sabe como ainda, né? Aquela questão que eu falei no início do vídeo. Mas tem essa diferença dele azul e dele vermelho também, né? Laranja, não sei. Enfim. E como vocês sabem, geralmente os campeões eles têm o famoso escape, né? Que é uma forma de fugir ou de avançar pra cima do inimigo de forma rápida, né? E ela tem essa... Meio que essa prancha aqui, né? De surf. Ela meio que surfa no gelo e usa o fogo das mãos pra poder impulsioná-la, né? Como se fosse uma turbina de avião. E ela usa o gelo só pra planar mesmo. O que vocês acharam dessa habilidade, né? Essa habilidade, inclusive, ela... Assim... A primeira pergunta que eu fiz no vídeo é Será que ela corre e dá uns saltos, assim, malucos? Aí já não faz sentido a minha primeira pergunta, né? Porque se ela corre e consegue pular tão rápido quanto a Maeve E dá aquelas quicadas na parede e tudo Pra que ela precisaria de uma prancha de surf? Né? Não faz sentido. Então, acho que aquilo ali era uma coisa mais cinematográfica mesmo. Uma coisa mais pra representar o personagem. Mais pra deixar o trailer legal. Mas não é que ela vai sair correndo e pulando nas paredes nem nada, né? Eu acho que não. Não sei. Talvez ela saia pulando também e tenha ainda a prancha de surf. Aí sim, né? Da hora, né? A animação que ela faz andando na prancha. Será que a gente vai ficar exposto durante esse tempo? Será que a gente fica... É... Com imunidade de controle coletivo? Será que a gente não leva dano? Ou será que leva dano? Enquanto a gente tá surfando? Será que tem... Né? Um... Sei lá. Um cooldown muito grande? Bom, gente. Então, basicamente, é isso daí. Não temos mais nada de gameplay dela pra mostrar pra vocês. Mas é uma personagem que eu tô... Cara, tô querendo que chegue logo. Mano, só vem aí, mano. Só vem. Só vem logo pro reino. Sabe? A gente tá te esperando. A gente tá de braços abertos aqui pra vocês. Pra você. E estamos muito felizes. A gente só quer que você venha logo. Pode vir. Sabe? Vem logo. Traz seu dragãozinho. Junto com você aí. E é nóis. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de comentar as perguntas que eu fiz pra vocês. Vão dizendo aí o que vocês acham, o que vocês não acham. A opinião de vocês é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Não esqueçam também de deixar o like no vídeo. Isso é extremamente importante. Eu quero agradecer muito ao vídeo que eu fiz dela. Já deu mais de 12 mil visualizações. Mais... Acho que uns mil likes. Então, eu ficaria muito feliz se vocês dessem bastante like também nesse daqui. Pra... Né? Pro canalzinho do mês e pra algum lugar nessa vidinha aqui. Sei lá, cara. Meu Deus do céu. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.